Uou! Eu sou o Dr. Erico Brasil, cirurgião plástico, e o nosso tema de hoje será A lipoaspiração pode deixar o umbigo triste? Muitas pessoas que procuram fazer uma lipoaspiração, às vezes acompanham o resultado de outros pacientes, de alguma amiga, de algum amigo, e notam que após a lipoaspiração, o umbigo deu uma cedida aqui nessa parte superior. Isso acontece porque foi retirada a gordura nessa região aqui, acima do umbigo, e com isso a pele do umbigo perdeu a sustentação, e ela acaba caindo, deixando aquele formato do umbigo triste. Para que a gente evite isso, você deve procurar um profissional qualificado, que sabe disso, e que vai deixar a gordura necessária para que não ocorra essa queda do umbigo e você fique com o umbigo triste. Agora, se você já fez a cirurgia lipoaspiração e está com o umbigo triste, existem algumas soluções para o seu problema. Existe uma solução não cirúrgica e uma solução cirúrgica. A não cirúrgica seria a gente passar fios de sustentação para poder levantar esse umbigo. E a cirúrgica seria a gente fazer uma nova lipoaspiração, tirar a gordura de alguma região do seu corpo e colocar essa gordura aqui abaixo dessa pele na parte superior do umbigo. E assim você vai conseguir dar um up no seu umbigo. Bom, se você tem mais alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário, aproveita para se inscrever no canal, dá um like se você gostou do vídeo e para acompanhar as últimas novidades. Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos e eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem curar a beleza está aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.